Santa Paz de Deus aí a todos, meu nome é Jairo Silva, vamos com mais uma aula, tá bom? Primeiramente, esse risco vai ficar na minha página no Facebook, Pintando com Alegria, tá bom? É gratuito, qualquer pessoa pode acessar, tá bom? Antes de iniciarmos, vou falar aqui um pouco de Deus para vocês, rapidinho, né? É, porque muitas vezes, gente, a gente se pergunta, se questiona, né? É, fica exclamando a Deus, Senhor, por que eu não fui atendido? Por que o Senhor não ouve a minha oração, né? Às vezes a gente se atribula, chora, meu Deus, por que o Senhor não me atende? Parece que o Senhor não me ouve, é, mas a gente também tem de pensar, né? O que a gente está fazendo, o que nós estamos fazendo para Deus, para agradar a Deus, né? Devemos se perguntar se a gente está perdoando o próximo, se a gente está tendo amor ao próximo, se a gente está perdoando nossos inimigos, se a gente está orando pelo vizinho da direita, pelo vizinho da esquerda. Então, vamos perguntar, não só colocar Jesus como empregada, eu quero isso, eu quero isso, tá bom? Vamos orar, vamos buscar, vamos tentar fazer algo, porque Deus, não é fácil você ver, você pegar o seu filho nigento e ver ele morrer no madeiro de uma cruz, ver ele sendo humilhado, ver ele sendo chicoteado, passar todas as piores humilhações, e não foi por acaso, foi por mim e foi por você, tá bom? Deus te abençoe, Deus abençoe a sua casa e a sua família e força, coloca um sorriso nesse rosto que Deus vai te dar força, tá bom? Deus abençoe, vamos aqui com mais essa aulinha rápida, uma aulinha prática, tá bom? Nesse momento difícil. Pessoal, aqui, olha, vamos lá, eu separei cores, professor, como é família de cores? Pessoal, olha bem, não são quase a mesma cor, só porque uma é mais fraca, uma é média e a outra é bem mais forte. Então, isso é o que eu chamo de família de cores. Você vai pegar o mesmo tom, só que vai subir o tom e descer o tom. Quando você vai descer, você vai pegar uma cor mais clara. Quando você vai subir, você vai, olha, rosa, tuti-fruti, rosa chá, rosa bebê, perdão, e essa aqui, professor, mas como é isso? Por quê? Porque eu preciso de uma cor para a sombra, uma cor mais forte. Preciso de uma cor mais fraca para a luz. Então, sempre vai ser isso. Você vai pegar uma cor, por exemplo, professor, eu peguei o azul. Eu tenho de pegar um azul mais forte e um mais fraco. Isso que é a família de cor. Professor, eu peguei o vermelho. Você vai pegar o vinho, que é mais forte para a sombra, e uma luz. Entendeu? Então, isso é a família de cor. Ah, professor, eu quero fazer amarelo. Tá, pega um amarelo médio, tá, por exemplo, ouro. Pega um amarelo mais escuro para a sombra. Pega um amarelo mais claro para a luz. Tá bom? Então, isso é a família de cor. Por quê, gente? Porque quando você vê uma folha, por exemplo, esse verde, vamos supor que aqui é uma folha. Quando bate a luz, olha lá a luz, o verde muda de cor. Aqui ele ficou o quê? Mas escuro. Mas não é o mesmo verde, professor? É, só que sofre essas variações. Mesmo assim, quando você pega uma folha, ela sofre essa variação de tom, porque a luz bate nela. Tá bom? Vamos lá. Eu vou pegar aqui o malve, mas se você não tem o malve, pega aí caputino, pega o siena, tá? Só para fazer um leve esfumado. Olha aí. Vou pegar aqui, pego o auxílio de uma tampa para tirar o excesso da tinta e venho, ó, nos cantinhos. Só puxando aqui, ó, gente, com bem pouquinha tinta, só para dar um esfumado. Tira o excesso, venho com o pincel quase seco. Pessoal, não se esquece de escrever aí, deixar aí o seu like. Tá bom? Sempre fica, às vezes, esses pelinhos, mas é da tábua, tá, pessoal? Vamos lá. Esse aqui é o essumado. Pouquinha tinta. Se você quiser usar o clareador, você vai ter mais facilidade de passar. Tá, mas eu quero ir sem clareador mesmo. Malve. Essa cor, repetindo, é malve, ó. Malve. Sempre eu pego de dentro, vou jogando para fora. Só um essumado com essa cor, malve. Pronto. Agora, vamos para essa folha. Para essa folha, eu vou fazer uma folha diferente. Se você quiser ir com o verde, vai ficar lindo. Eu vou com outra cor. Eu vou com o azul petróleo. Professor, azul petróleo? Sim, vou com o azul petróleo. Ó, vamos lá. Faço o meio. E volto, tá bom? Puxei um lado. Eu vou mostrar aqui na outra folha. E volto fazendo essas voltinhas. Vamos aqui, ó. Nessa outra. Faço linha do meio. E vou puxar, ó. Para cima. Puxo para cima. Tá? Puxo o excesso da tinta para cima. Pego tinta na ponta do pincel. E volto aqui, ó. Fazendo essas voltas, ó. Fazendo essas voltas. Voltas. E puxando o excesso para baixo. Eu pego aqui e jogo para baixo. Com muita calma, muita paciência. Olha aí. Que linda vai ficando essa folha. Eu quero dar um toque de verde nessa folhinha. Vou pegar verde seco. Ah, professor. Eu não tenho verde seco. Vai com verde folha. Tá? Verde grama. Ó. Vou pegar o verde seco. Nessa parte branca. Vou passar. E tampar esses espaços. Puxando para cima. Ó. Pego aqui. Tampo esses espaços. Puxando. Para cima. Tirar aqui o excesso. E volto do outro lado. Fazendo aqui, ó. Sem relevo. Porque eu ainda vou usar outra cor para clarear. Só vou puxando. Tá bom? Venho aqui. Fazendo as voltinhas. Ó. E vou puxando. Olha que lindo e diferente vai ficando essa folha. Com azul petróleo e verde seco. E agora vamos clarear. É o que eu digo. Você tem uma cor escura. Tem uma cor média. E sempre vai ter de ter uma cor para a sua claridade. Agora eu vou com esse verde, ó. Verde glacial. Professor, eu não tenho verde glacial. Vai com verde bebê. Vamos lá, ó. Chego no meio. E puxo. Talo do meio. Puxo. Excesso. Para cima. Pego a tinta. Chego no meio. Puxo. Puxo do lado do verde. Tá? Você vai puxar do lado do verdinho. E aqui você volta, ó. Fazendo agora suas ondinhas. Ó. Olha que folha linda, né, pessoal? Volta agora fazendo as ondinhas. Está finalizado a nossa folhinha. Vou pegar o verde seco. Tá? Vou fazer aqui esse talinho. Já que estamos trabalhando com esses verdes, ó. Faço logo aqui o talinho. E vou pegar o quê? Um lado eu escureço. O outro eu clareio. Do talinho. Com qual cor, professor? Com o mesmo que estamos trabalhando a folha. A nossa paleta, tá? Não pode... Não vamos com o outro para não ficar muita informação, ó. Um lado você escurece. E o outro, professor. O outro a gente usa o verde glacial. O verde glacial. Para clarear. Fazer esse contraste, ó. Dá essa leve clareada. Olha que lindo, né, pessoal? Agora vamos aqui para essa flor. Tá bom? Espero. Vamos lá. Uma flor fácil. Vocês vão amar pintar ela. Ela é linda para toalha. Essas toalhas de lavado. Como eu falei. Eu vou com essas sequências de cores. Vou primeiro com o Tutti Frutti. Vou preencher. Toda ela, tá bom? As daqui. Todo. Ela é cheirosa, essa tinta. Ó. Pessoal, essa parte aqui é a parte que está por baixo. O pé dessas pétalas está por baixo dessa outra camada de pétalas. Então, a gente pega um pincel menor. Pincel número seis ou oito. Pega uma cor, o quê? Para fazer a sombra mais escura. Vou pegar o rosa escuro. Ó. O rosa escuro. E venho aqui com um pouco de tinta. Não precisa muito. Venho fazer a sombra puxando para cima. De todas elas. Estão entendendo, pessoal? A sombra dá profundidade. Aqui no pé, também está embaixo das nossas folhas. O que é que você faz? Sombra. Olha que lindo esse rosa escuro em cima do Tutti Frutti, né? Você quer fazer uma rosa aí? É uma ótima paleta de cores. Olha aí, pessoal. Que lindo. E agora, clarear. Por isso que eu peguei uma cor mais clara que o Tutti Frutti, o rosa bebê. Olha lá, como é simples essa flor. Pego ele aqui, tinta na ponta do meu pincel. E a gente vem primeiro por esses, ó. Não toca embaixo. Não precisa ir com o branco. Esquece o branco. Você vem puxando. Cuidado para não ir até embaixo. Venho aqui. Agora, nessas outras. Ó. Ó. Olha que lindo, pessoal. Vai ficando. Agora, você pega mais um pouquinho do rosa escuro, só para definir, ó. Ó. Só para definir um pouco. Ó. Se a sombra invadiu um pouquinho, tá? Aí, você dá só um leve toque. Só uma organizada nas pétalas. Pronto. Essa aí já está prontinha. Se você quiser, dá mais um escurecido, ó. Mais uma retocada aqui. Tá? No rosa bebê, fica à vontade. Deixa eu dar um retoque. E vamos, pessoal, para as folhas. Por que agora para as folhas e não para a flor? Porque essas folhas estão por baixo dela, né? Da flor. Então, pinta-se primeiro o que está por baixo. Pego azul petróleo e venho. Seguindo a mesma regra. Tracinho do meio. Pego. Puxo para cima, ó. Tracinho do meio da nossa outra aqui. E você puxa. E agora você volta ao contrário. Uma flor simples. Um ramo simples. Para você que está aí iniciando. Olha que lindo, né? Vai ficando, pessoal. Olha que lindo, né? E agora, verde seco, né? Para fazer aquele mesmo lance. Verde seco nessas lacunas brancas, nesses espaços brancos. Passa aqui também, ó. Tira o excesso. Dá o relevo. Porque ainda vem outra tinta por cima. Então, você não deixa relevo aqui. O que é relevo, professor? É essa tinta que fica, aquela pocinha de tinta, né? Aquela quantidade de tinta que fica. Ó. Olha que lindo essa flor. Agora, pegamos verde glacial, ou verde bebê, ou até mesmo o marfim, tá? Que é para dar uma luz em cima dessas mesmas, ó. E você volta. E você volta. Venho aqui em cima do verde. Ah, que folha linda, né? Vamos pegar o verde aqui, ó. Esse verde. Vamos fazer umas folhinhas aqui, ó. Para dar mais uma vida. As folhinhas só dela, para dizer que está distante. Só assim, tá? O pincel é um meio sujo, que é para dizer que essas folhinhas estão bem de fundo. As folhas mais distantes. Pronto. Agora vamos para a flor. Para essa flor, eu vou... Deixa eu falar aqui as cores para vocês. Flor de malva. Lilás, que é a nossa luz. Lilás bebê, aliás, que é a nossa luz. Olha lá, ó. Se uma não é mais clara que a outra, ó. Estão entendendo, né? Essa combinação de cor. E eu preciso de uma mais escura agora, né? Para a sombra, eu pego o violeta. Tá bom? Então, vamos lá. Flor de malva é a cor do meio. A cor do meio é a que a gente preenche. Vamos preencher toda a nossa flor. E o risco vai estar na minha página, Pintando com Alegria. No meu grupo também e na página, Pintando com Alegria. Meu Instagram também é Pintando com Alegria. Pronto. Pronto. Preenchemos. E agora, vamos pegar a sombra, o violeta cobalto. Violeta cobalto, tá certo? Violeta cobalto. E eu venho aqui, ó. Nessa parte de dentro, que é a parte que está por baixo. Tá bom? Igual aqui. A gente vem, faz a sombra puxando para cima. Olha aí. E agora, a parte de baixo. Vamos aqui na parte de baixo. Fazemos aqui um leve contorno. Ó. Puxamos para cima. Pronto. E agora, vamos pegar o lilás bebê. Entenderam, pessoal, mais um pouco dessa mistura, ó. Uma cor média, uma cor escura e uma cor clarinha. Tudo da mesma família. Venho aqui. Cuidado para não chegar lá embaixo. E só venho puxando, né? E só venho puxando, né? Puxando para não chegar lá embaixo. Puxo de um lado, puxo do outro. Puxo de um lado, puxo do outro. Aqui, a mesma coisa. Pego aqui. E venho puxar. Olha aí, pessoal. Está feita a nossa pintura. Eu ainda vou agora, né? Aqueles arranjos. Aqueles arabescos que eu sempre gosto de fazer. Vou pegar o azul. Olha lá. Vamos lá. Vou pegar aqui o azul, pessoal. Nesses riscos e vou dar aquelas puxadas. Olha essa, ó. Ponta do pincel. O pincel está com água. Vou tirar. Venho, viro. Pego aqui por baixo. Puxo aqui, ó. Venho aqui. Puxo. Venho aqui. Dobro. Ó. Aqui, vamos por aqui. E ele sai aqui. Só puxando esses talinhos. Que vai dar uma vida. Olha. Olha que vida vai dando. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar um pincel maior um pouquinho. Com o verde clarinho. Ó. Primeiro um pouquinho do azul. Olha lá. Venho dar aqui umas batidinhas, pessoal. O que é batidinhas? Coloco um pouco de tinta e saio batendo. Tá? Isso se chama batidinhas. Ó. Um pouquinho de tinta. Dou uma batida aqui primeiro, ó. Para tirar o excesso da tinta. E venho aqui, ó. Tá? Para dar mais harmonia. Mais volume. A pintura. Cuidado para não ficar exagerado. Se você gostou, dá aí o seu like, tá? Por favor. Que isso ajuda muito o canal. Fizemos isso. Vamos com um pouquinho do verde. Aquele próprio verdinho da gente. Que estávamos trabalhando. Então, vamos lá. Outra tinta. Venho. Feito isso, pessoal. Vou dar um pouquinho de batidinha aqui. Dar mais volume aqui embaixo. Ó. Já deu mais volumetria. Volume, né? No ramo. Ficou mais cheio. O que é que eu vou fazer? Agora falta um pouquinho de vida. Eu vou pegar as paletas. Que eu estava trabalhando nessa. O rosa. Escuro primeiro. Olha lá. Toquinho. E venho. E venho. E venho. Dando batidinha. Olha que lindo vai ficando. Agora eu vou pegar só o tutti-frutti mesmo. Vou pegar um pouquinho do tutti-frutti. E também batidinha. Uma técnica muito fácil, ó. E vai te dar uma vida na sua pintura. Ou você pode parar antes, tá? Se você não gostou. Você pode parar antes. Olha aí. Vamos agora aqui. Com a paleta dessas cores que trabalhamos. Limpa o pincel. E a gente vem. Primeiro violeta cobalto. Ó. Um pouquinho do violeta cobalto. Tinta de um ladinho do pincel. Vai ficando mais cheio, né, pessoal? Eu particularmente gosto muito. Ó. Só batidinhas. E agora só com o flor de malva. Flor de malva. Flor de malva. Olha aí. E se você quer dar uma luz. Se quiser. Dá um pouquinho de luz. Ah, pra você sentir um pouquinho de falta do branco. Pega um pouquinho dele, ó. E dá só uns leves toques. Olha aí, pessoal. Tá feito a nossa pintura. Fica muito lindo. Se você não gosta das batidinhas, eu particularmente adoro. Ou se você quer outro posicionamento delas, fica aí a seu critério. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos na santa paz de Deus. Tá bom? Até uma próxima aula. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Amém.